Um homem de 47 anos morreu na tarde desta segunda-feira, 8 de janeiro, em um acidente de trânsito na rodovia Rota do Sol, entre São Francisco de Paula e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 201 da RSC 453, próximo à localidade de Lajeado Grande. A Alexandre Expedito Andriola conduziu uma saveiro com placas de Caxias do Sul. Ele seguia no sentido Serra ao Litoral, quando teve a frente cortada por um Renault Clio que tentava fazer uma ultrapassagem. O Clio era conduzido por uma mulher. As informações são de outros motoristas que presenciaram o acidente. Segundo informações de testemunhas, a condutora do Renault Clio tentou fazer uma ultrapassagem em local permitido, Entretanto, não conseguiu vencer o veículo que ela estava ultrapassando. Quando estava quase finalizando a ultrapassagem, ela bateu na saveiro. Com o impacto da batida, os dois veículos foram arremessados para fora da pista. Socorristas foram acionados para atendimento às vítimas, mas, quando a equipe médica chegou ao local, Alexandre já estava em óbito. A mulher foi atendida no local pelos socorristas. O trânsito no local ficou parcialmente interrompido, gerando um grande concessionamento. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a tragédia e prestaram homenagens a Alexandre. O trânsito no local pelos socorristas foram acionados para atendimento às vítimas. O trânsito no local pelos socorristas foram acionados para atendimento às vítimas.